Aí ó, é Mustang Mustang Tá vendo mamãe? Aonde? Amarela, diferente Ah tá, é Vente 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 Vai acabar Não, vai acabar mãe É Mustang Eu acho que é um GT3 Não é um GT3? É Mustang Caramba que motorista Será que ele vai pegar o rododão? Não, o rododão é que a gente tem pego Não dá nenhuma Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra ultrapassar também Ó lá Vem pegar ele Caramba É um tipo de coisa que pra gente dá na mesma, né? Atenção para a ultrapassagem em três, dois, um, 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 um. Ultrapassando o Mustang com o Prisma. Um GT Isso é igual,änge二. Tchau!